Então, banalizando o Ozempic, e a segunda, você acha que vale a pena para um cara como eu, que já está com treino, porque tudo que eu li, e vi de vídeo a respeito, Cariani falando inclusive, que quando você já está numa rotina, já mudou sua alimentação, e você já está na pegada, você toma, você vai ter um resultado, e depois você tem um período de desmame dele, porque depois que você para de tomar, tem um rebote fudido. Então, eu queria saber a sua opinião, porque eu acho que essa dúvida deve ser... Só deixa claro o que é o Ozempic, para quem não sabe nada. Ah, ele vai explicar, é a semiglutida, que é um, peraí, atenuador de LPD? Ele é um análogo de GLP-1, quase. Análogo de GLP-1, é isso. Só trocou o D pelo... Bom, então vamos lá. Não sei se eu te pus uma roubada aqui. Não, não, eu acho que é uma ótima situação para a gente discutir quem, quando e como, tá? Bom, então o que faz um análogo de GLP-1? O que faz a semaglutida, a liraglutida, tudo que termina com glutida, ele é semelhante. Ele tem um efeito incretínico, isso significa que ele diminui o que é a velocidade de degradação da insulina. Isso ajuda você a ter saciedade, porque a insulina no sistema nervoso central, ela aumenta a sensação de saciedade. Tá bom? Então no seu cérebro ela comunica, falta de fome. E a segunda coisa que ele faz é diminuir o que é a velocidade de esvaziamento gástrico. Então você tem um aumento do tempo de sensação mecânica de estômago cheio. E por último, ele faz uma resposta via trato solitário, via nervo vago, no lugar onde seu cérebro chama trato solitário. Te dando o que é a sensação de falta de fome. Só que isso acontece, Américo, no paciente que tem resistência periférica à insulina, sendo diabetes ou sendo uma obesidade, por exemplo, que tem a síndrome metabólica. Pra quem tá emagrecendo, o que ele faz? Bom, primeira coisa que ele faz, ele diminui o que é a sua capacidade de retenção de glicogênio. Então uma das coisas que, do ponto de vista de efeito estético, ele faz o que a gente chama de ozenpic face. Sua cara derrete. Então a gente olha no paciente, a gente sabe que ele tá tomando ozenpic. O que eu vou te falar agora é baseado no que é o meu consultório. Meu consultório é um consultório de complicação. Eu não atendo uma pessoa que chega lá, Oi, tudo bem? Nunca treinei, nunca fiz dieta, queria começar com você e eu sou eutrófica e tá tudo bem comigo. Não, eu só atendo complicação de medicação. Então, primeira coisa, ele detona o seu glicogênio. Quando você faz o ozenpic face, tua capacidade de treino, ela despenca. Você não consegue treinar. Que é o que eu tô preocupado agora, porque agora que eu tô pegando gosto e ritmo, eu tô com medo de derrubar e... Não tem nem foco. Essa é a primeira preocupação que você tem que ter, sim. Segundo, você não fica com nojo de comida. Você não consegue comer comida normal. E aí isso te aproxima pro hiperpalatável. Então, em ordem de você... Exatamente. A batata frita. Aí em ordem de você comer, sabe o que você começa a comer? Bosta. Bombom, batata frita, chocolate, salgadinho. E eu te falo, porque o paciente fala isso. Ah, doutor, eu não consigo comer isso, então eu vou comer pastel. Quer dizer, você tá fazendo dieta pra tirar caloria e você come um pastel de mil calorias. Parabéns, né? Você é um gênio, né? Agora, imagina você passar essa vontade. Você entra em desespero e aí tira o ozempique. O que acontece? Você tem uma hiperregulação da fome. E aí você perde sua capacidade anorexígena, ou seja, você perde a capacidade de ficar sem comer. E você perde a sua saciedade, ou seja, a capacidade de parar de comer quando você tá satisfeito. Ou seja, tudo que agora eu tô controlado, ou seja, tô acostumado a comer as gramas certas, a refeição certa... Vai perder tudo. E você vai desaprender saciedade. Isso quer dizer que vai mudar o que é seu comportamento alimentar. Pra sempre? Não, mas período suficiente pra que você tenha piora do que a sua questão metabólica. Você vai voltar à sua resistência à insulina. E aí você não vai sentir a mudança, o metabolic shift, na verdade, que chama. Você vai trocar o que é o comportamento pela doença metabólica. Aí você vai ter fome porque você tem aumento da resistência insulínica. Você vai ter ausência de saciedade porque você precisa sentir o estômago cheio pra você parar de comer. Então, na verdade, você é o cara que não deveria tomar. Porque tudo que você conquistou, você vai perder. Entenda que dentro daquilo que é a nossa demanda em relação a coisas que nós temos que fazer pra conseguir um físico mais trabalhado, você nunca pode atrapalhar o que é a sua capacidade de treinar ou perturbar o equilíbrio metabólico que você causa com a sua dieta. Nessa situação, você vai perturbar isso com o uso da semanutida e vai ter uma perturbação maior ainda quando você retirá-la. Então, é justamente o contrário. Se você estivesse numa situação onde você estivesse com sobrepeso, obesidade, não conseguindo fazer nada, aí é aceitável... Poderia ser aquele gás, né? É aceitável que você reaprenda a saciedade porque ele te ensina essa saciedade. Agora, você tem um aumento da sua velocidade metabólica, você tem um aumento da sua fome porque você perdeu peso. Toda vez que a gente perde peso, aumenta a nossa fome, porque diminui, por exemplo, a liberação de leptina. E aí, se você coloca o ozenpique, é isso que vai acontecer. A fome continua, Américo. Você vai procurar porcaria pra comer. Você não vai conseguir ficar sem comer. Entendi. Então, aquilo não é uma questão de ser contra ou a favor, né? A medicação, a gente olha numa ótica de... Necessidade, né? Exatamente. É indicado ou não é indicado? O que existe é um frenesi sobre a indicação de ozenpique. As pessoas, elas querem um jeito pra passar fome sem sofrer, né? E elas querem ver mudança. Cara, mas eu acho que isso é o maior erro, assim, porque a vida inteira eu vi minha mãe lutando contra a balança e até que chegou no momento que ela falou, não, chega, tem a técnica da bariátrica, eu vou fazer a bariátrica. Eu falei, mãe, eu te conheço há muito tempo e você tem a ilusão que você vai operar, vai ficar com o estômago menor, você vai ter menos fome e logo você não vai comer e vai emagrecer. Beleza, mas a gente não come só por fome, a gente come por vontade também. Sim. E ela sempre comeu coisas que ela... E se ela engordou, ela comeu por vontade. Exato. Ela não fez, cara. Graças a Deus ela não fez, porque eu tenho certeza que ela teria voltado tudo, porque ela ia continuar. E agora ela está mudando a vida dela, de fato, assim, foi para um spa, fez uma reeducação alimentar, está fazendo exercício dentro do que ela consegue e está tendo resultado. Então, assim, e só para terminar o meu estudo de casa... Não, porque eu fui no médico, né, quando eu estava no sedentarismo completo e eu tive a indicação do Ozempick já logo de cara, para talvez dar esse gás. E eu fiquei com medo de tomar, porque eu tive uma pessoa próxima que tomou e vi passando muito mal. Eu falei, cara, é tudo que eu não preciso é isso. Então, eu ignorei a recomendação dele e fui na raça, treinando e tomando só os manipuladinhos lá que ele me deu. E agora, no retorno, ele falou, cara, vamos entrar? Eu falei, pô, mas eu já perdi 17 quilos, você acha que precisa? Aí ele falou, cara, que agora vai ser cada vez mais difícil, eu acho que você já está bem, já entrou na rotina, vai ser bom. E quando eu vi o lance da Ozempick Face, que você falou muito bem, que é a cara do Ozempick, eu falei, bicho, eu trabalho com a minha imagem. Se eu estou emagrecendo e querendo ficar saudável, é justamente para... E outro, você vai ficar lentificado, o seu discurso vai ficar desajustado, vai ficar com a sua mente embotada, você vai ficar lerdo, isso vai afetar o seu funcionamento de tireoide. Nesse sentido, eu discordo do seu médico, é exatamente o contrário. Esse momento é o momento que você não deve fazer. Pelo contrário. É o momento onde você tem que pensar no detalhe. Entenda o seguinte, Américo. Uma coisa é você emagrecer, outra coisa é você tirar gordura esteticamente. A gente fala que você emagrece quando você é obeso ou sobrepeso. Quando você entra numa situação de eutrofia, não quer dizer que você vai estar esteticamente do jeito que você gosta. Sim, mas eu... Só para deixar claro, eu estava obeso indo para a obesidade 2. Tudo bem. Nesse sentido, se você tem síndrome metabólica, o ozempic vai ter a sua valia. A sua eficácia, né? Principalmente se você não treinava muito, enfim. Agora, hoje, o que a gente tem que fazer é lidar com o detalhe. Eu explico isso muito bem para o meu paciente. Meu paciente chega muitas vezes, principalmente mulheres que olham para a balança com mais medo, elas falam, ai, mas tem que fazer uma outra coisa? Eu falo, olha, eu não sei qual é a sua expectativa aqui, eu preciso saber, porque é o seguinte, você não é obesa, você não tem sobrepeso, você não tem síndrome metabólica, tua glicemia é normal, sua hemoglobina glicada é normal, seus lípidos são normais. Então, você tem que entender o seguinte, que você precisa ser um super, não um menos. Quando a gente te dá um remédio, você vira um menos você. Você perde capacidades. Para uma pessoa que tem reserva de energia, por exemplo, um obeso, ou uma paciente que tem sobrepeso, isso é aceitável, porque ele tem reserva de energia. Agora, o que você tem que trabalhar agora é detalhe. Então, faz diferença, por exemplo, se na tua bolsa tem uma paçoquinha para você comer. Se no final de semana, você quer fazer um brunch para você se aliviar. Se você fala para mim que você precisa sair com seu marido e tomar meia garrafa de vinho. Aí eu te falo, o físico não é para você, porque as pessoas que tem esse físico não fazem isso. Ah, mas a fulana de tal faz. Ela e mais quantas? Porque também tem o cara que é inteligente de matemática sem nunca ter feito faculdade de matemática. Isso é muito legal você falar, porque você, no outro podcast que eu assisti, falou que a sua genética não é boa. Não. E eu acho que isso é uma coisa legal de falar. Você até fez uma cara de... Tem que ser regrado além da conta, né? É, porque ele falou, se a minha genética fosse boa com a disciplina que ele tem e a quantidade de treino que ele faz, ele teria sido o Mister Olimpia, né? Então, é o que você falou, né, cara? Se as pessoas, elas querem se permitir essas fugas, vamos dizer assim, ou comer aqui, errado aqui, ter a refeição livre, ou beber, esse físico perfeito para ela não vai dar certo. Exato. E as pessoas que tem são exceções. Desencana. É. Mas nem é o meu caso, cara. Eu só quero realmente, quando eu me vi, que eu não me reconheci numa foto, eu falo assim, cara, não. Eu não quero isso, eu não me vejo dessa forma. Eu entendo absolutamente o que você está falando. É por identidade. É por identidade, sabe? É exato. Você olha pra você, você não se reconhece. Eu nunca fui essa pessoa, então. O Américo, entenda que ninguém pode julgar o teu mérito. Isso é uma coisa errada, né? As pessoas que falam, por exemplo, de gordofobia, elas precisam entender o que é gordofobia. Gordofobia é quando você julga o que é a capacidade ou o caráter de uma pessoa pela aparência dela. Exato. E aí tem um monte de gente que tudo é gordofobia. Sim. Não é. Não é tudo. E outra, essas pessoas, elas querem julgar os motivos das outras. Sim. Ninguém tem esse direito. Ninguém tem esse direito. Tá? É uma escolha pessoal. Se você se vê bem naquele corpo, ótimo. O que eu falo pra você é que quando eu lido, por exemplo, no meu consultório com estética, eu lido com identidade. Eu acredito, inclusive, o contrário, que as pessoas têm o direito de parecer com aquilo que elas quiserem. Se ela quer ser mais musculosa, se ela quer ser mais magrinha, eu entendo, vamos fazer isso. Agora, o que eu falo pra você é método. Pro organismo, em relação à alimentação, tudo que é repetido é muito bem-vindo. Porque energia é uma coisa crítica. O nosso organismo, ele não faz estoques muito grandes, muito fácil, ele não remove isso, obtém isso com muita facilidade. É difícil fazer gordura, Américo, assim como é difícil recuperá-la. Tanto que você vê a dificuldade que é pra uma pessoa emagrecer. O que você tem que entender é que os detalhes que a gente tem que mexer agora, eles são detalhes tão pequenos que você precisa ter a motivação ou criar disciplina pra você fazer isso e gostar de fazer isso e se sentir orgulhoso, tipo, pô, que legal, olha só, hoje eu gravei o dia inteiro, eu troquei ideia com o Paulo e, meu, eu me senti revigorado e eu não vou pedir essa pizza de queijo, sei lá, com a minha namorada. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo, vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, um grande beijo, valeu!